beleza gente é esse vídeo vai ser para explicar um pouco mais sobre o contraponto a duas vozes sem cantos firmes tá se der tempo a gente faz aí alguns exemplos e também amplia para três vozes e tal tá e aí até para rever algumas regras né provavelmente ele vai ficar um pouco grande né e aí talvez eu reparto esse vídeo né em duas três partes alguma coisa nesse sentido tá bom então vamos olhar aqui é o nosso Sibelius nossa partitura aí tá e aí obviamente a grande pergunta né quando a gente vai fazer um contraponto a duas vozes três vozes enfim quando a gente vai fazer um contraponto sem cantos firmes né a primeira pergunta né é assim é como é que eu vou começar né porque porque é quando você tem o cantos firmes você já tem ali uma direção né você tem uma nota que inicia você tem uma nota de termina então você já tem ali uma melodia né seja na voz inferior na voz superior mas você já tem uma referência né agora quando você olha assim a partitura dessa forma e você sabe que você vai ter que escrever as duas vozes né e ambas tem que estar em quinta espécie né quinta espécie enfim é você já sabe o que eu penso sobre as espécies mas é ambas tem que ter um movimento melódico interessante né e tem que se se complementar etc e tal aí vem a grande dúvida o que fazer como fazer etc tá eu vou escolher aqui uma uma armadura para a gente sair desse dessa estrutura com é só com notas brancas né enfim notas sem acidentes vamos colocar aqui bemolzinho vamos escolher fazer um modo né deixa eu ver aqui um modo qualquer colocar aqui no final é talvez o modo enfim vamos de modo dórico mesmo né modo dórico tá beleza então vou terminar aí com a nota sol né modo dórico obviamente também na voz inferior eu preciso terminar com a nota sol do modo dórico né certo até aí ok então veja só como 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 eu costumo né é pensar né para para a gente poder ter uma uma direção é vamos dizer assim metodológico um método né uma estrutura né uma estrutura um passo a passo né para para a gente construir né então é eu costumo pensar já na nota final né na nota final é como vou terminar certo meu contraponto e é já construo mesmo a finalização a possível finalização né no caso por exemplo é eu posso pensar em terminar é por obviamente a finalização sempre vai ser dessa maneira né isso aí é uma coisa que é a duas vozes né a gente vai sempre terminar por grau conjunto em movimento contrário né então essa voz está subindo essa voz está descendo está se encontrando na nota sol por grau conjunto grau conjunto não tem salto não tem nada tá certo movimento contrário certo beleza então essa aqui é a nossa finalização né finalização eu posso finalizar com essa semibreve no compasso no penúltimo compasso posso é interessante talvez mas é ou talvez não porque eu vou ter que reduzir muito o ritmo aqui anteriormente para poder encaixar bem essa semibreve né e essa semibreve ela vai perder um pouco também a força quando eu chegar nessa semibreve final aqui né pra quando eu chegar aqui quer dizer esse repouso do meu último compasso já não vai ser tão efetivo em termos temporais por quê? porque no compasso anterior já teve também essa mesma referência temporal então o que é que eu indico? eu indico que o último compasso seja semibreve e o penúltimo compasso você pensa aí entre mínima né pelo menos os dois últimos tempos do compasso seja uma mínima é alguma coisa nesse sentido né pra poder criar essa sensação de algo ainda movido no compasso anterior ter um pouco né um pouco de dinâmica e aí finaliza com essa nota mais com mais tempo né com mais duração certo mas eu coloco a semibreve porque é apenas uma referência de intervalo de nota vocês já sabem né essa nota eu posso mover dentro do compasso né posso botar ela mais pra frente botar pra trás e tal tá certo então é uma referência bom e agora? agora é uma vez pensado né como uma qual esqueleto da finalização eu vou então pensar nos demais compassos anteriores né mas também vou colocar só o esqueleto ou seja só intervalos né nem pensando muito na estrutura porque depois eu vou organizar né então veja que não é um pensamento linear eu não vou assim primeiro compasso segundo compasso terceiro compasso não né neste passo a passo nesse método enfim nessa metodologia nesse método né você não vai pensar passo a passo compasso a compasso né você vai pensar de um modo geral algumas ações que você vai fazer né então eu me sinto livre agora nesse momento pra preencher os demais compassos apenas com intervalos né então por exemplo vai começar aqui como tá ali eu vou fazer aqui uma minha melódica próxima né alguma coisa assim já posso escolher um ponto culminante qualquer porque obviamente é importante né vou colocar aqui o ponto culminante por exemplo nesse dó certo veja que o âmbito né das notas que eu tô colocando aqui o intervalo das notas é grande né porque obviamente depois eu posso mudar mas porque eu penso em algo movido né algo com uma certa com um certo ritmo interno então eu eu preciso dar um certo distanciamento das notas isso não quer dizer que esse ré fique aqui no tempo forte né ele pode ficar no segundo tempo pode ficar no terceiro enfim ele pode ficar em qualquer lugar desse compasso ou até puxar pro compasso anterior não tem problema nenhum tá certo mas o que é importante aqui é que eu já vou fixando um certo contorno da melodia né veja aqui eu já tô chamando de ponto culminante então eu não vou colocar nenhuma nota tão próxima a esse dó ou acima dele né porque ele é um ponto culminante outra coisa este ré é a nota mais grave né em sendo a nota mais grave eu já preciso tomar cuidado porque se a nota mais aguda é dó eu não posso descer mais do que esse outro dó aqui né então quando eu for construir a melodia eu não posso descer abaixo deste dó tá certo então são algumas referências que a gente vai já olhando então eu vou preenchendo aqui assim ah professor mas por que você tá preenchendo de frente pra frente não podia preencher de frente pra trás pode não tem problema também tá certo eu vou até fazer isso aqui no segundo compasso e aí eu vou explicar por que eu tô fazendo no segundo compasso mas enfim colocar um fá e como eu quero menos movimento aqui eu vou colocar esse sol e vou explicar tá então vamos lá veja eu costumo então fazer do segundo compasso pra frente né por que porque do segundo compasso pra frente eu tenho o meu corpo né o corpo do meu contraponto porque a gente sabe que o primeiro compasso ele é um compasso relativamente livre né no sentido de que ele pode ser preenchido de diversas formas né você pode pôr pausa você pode não pôr pausa enfim tem uma série de possibilidades no primeiro compasso então eu deixo o primeiro compasso pro final final entre aspas pra daqui a pouco né então primeiro eu faço o corpo né faço o corpo do contraponto finalização depois o corpo do contraponto tá e por que que eu optei em colocar essas notas mais próximas aqui ó fa, sol, lá porque eu tô construindo uma ideia melódica e aí vocês vão ver depois direitinho que ela tem um ritmo um pouco mais lento nesse início né depois ele aumenta um pouco o ritmo e aí finaliza com um ritmo mais lento então é basicamente essa ideia a mesma coisa eu vou fazer na voz de cima mais ou menos né só que aí eu quis realmente fazer a voz de baixo pra vocês entenderem né por que? porque agora eu vou pensar na voz superior mas veja bem eu vou pensar na voz superior entendendo que eu vou tentar construir aqui um movimento contrário ainda que internamente entre os compassos eu possa fazer paralelizos mas os pontos né que a gente chama que eu chamo no caso e tem outros autores que chamam também enfim de notas pivô né ou essas notas de referência né essas notas de referência elas formem um contorno né com o movimento contrário tá e aí eu já olho pra essa nota o dó né como eu quero criar menos problemas no contraponto eu vou harmonizar essa nota dó certo com a nota e vou manter aqui o intervalo próximo mesmo de terça né pertinho mesmo por quê porque quanto mais perto eu tenho aqui eu vou colocar um dó aqui em cima não vou colocar porque o uníssono é usado né assim com um pouco de cautela então eu não vou colocar o uníssono eu vou colocar o mi tá e por que é importante porque como eu tô subindo aqui ó desse compasso a esse compasso né então a minha ideia é que daqui até aqui eu esteja descendo porque aí eu tenho um movimento contrário uma tá subindo outra tá descendo né beleza e aí é que tá a questão né uma vez que uma sobe e outra desce né nesse momento aí é o momento onde eu tenho as notas mais próximas né e aí eu coloquei esse intervalo de terça que é o intervalo menor né considerando não considerando o uníssono né considerando o uníssono como uma exceção a ser utilizada caso necessário né e aí eu vou harmonizando aqui até mais ou menos intuitivo mesmo né então por exemplo esse lá e esse fá é formam uma cesta né eu posso pôr esse sol forma oitava né e eu posso pôr esse lá porque forma uma décima né e aí veja que eu não tinha pensado no que tá aqui em cima mas saiu esse movimento né assim se pensar só nas notas pivô né enfim as notas de referência você tem grau conjunto descendente né se eu transformasse aqui tudo em cima em breve gente isso funcionaria bem como um contraponto à primeira espécie né por isso que a gente trabalha o contraponto à primeira espécie né por que que a gente faz exercício de contraponto à primeira espécie depois a segunda e depois a terceira e tal por quê pra dar pra dar pra dar essa noção do todo né é claro que eu né vocês já sabem que o que eu acho das espécies eu acredito que é possível ter essa noção do todo de uma outra maneira não necessariamente por espécie mas isso não quer dizer que as espécies sejam ruins né é apenas uma outra maneira de chegar lá vamos dizer assim tá eu vou repetir esse mi aí aqui eu já tô fugindo da minha da minha da minha primeira espécie né porque repetição de nota né por que que eu repeti porque agora eu posso subir um pouquinho né vou colocar o fá opa vou colocar o fá né porque aí eu tenho uma décima com aquele ré certo aqui eu tenho uma sexta aqui eu tenho uma décima tá e posso colocar aqui é eu vou colocar o ré pronto tá basicamente isso é o meu esqueleto né esqueleto do meu é contraponto e aí obviamente a gente começa a analisar e a gente percebe o seguinte ó a voz inferior ela ela tem um âmbito maior pelo menos até o momento né tem um âmbito maior porque ela ela dá mais saltos né e tal e é chega nesse doc agudo nesse regrave né enquanto que a voz é superior é sai desse lá que é a nota mais aguda no momento aqui né e desce até esse ré uma quinta e já sobe pro sol né então você vê que relativamente limitado né é um pouco limitado mas isso não quer dizer nada né a gente chega lá bom minha sugestão né no momento é que você neste ponto aqui é claro você pode ir fazendo desde o início mas nesse ponto aqui eu vou colocar os intervalos né vou colocar os intervalos aqui aqui eu referenci né tem uma uma referência aí do de onde eu tô né o que que eu tô fazendo tá então e tava né sexta terça sexta beleza bom se não fosse por a repetição dessa nota né que obviamente a gente poderia resolver isso aqui fácil fácil mas se não fosse pela resolução pela repetição dessa nota nós teríamos então um contraponto da primeira espécie bem interessante bem tranquilo né ponto culminante aqui ponto culminante aqui tá beleza tal funciona né é beleza bom tendo a minha referência meus pontos de referência agora eu vou começar a trabalhar com alguns conceitos né alguns conceitos que tem a ver com com a com a movimentação das duas vozes certo como eu falei aqui nós temos um contraponto é sem cantos firmes né sem cantos firmes então eu preciso pensar que essa eu vou deixar o primeiro compasso pra daqui a pouco eu preciso pensar antes de eu começar a realizar o meu contraponto e aqui isso que eu quero explicar é muito importante eu preciso eu preciso pensar numa lógica interna numa numa lógica que eu quero construir do meu contraponto como é que eu quero que soe a melodia do contraponto tá é neste momento que os compositores eles entenderam que era necessário ter uma um elemento né que ajudasse nesse processo o processo de definir o sentido da melodia né é foi o que com o tempo né foi gerando o pensamento da técnica da imitação que é uma coisa que vocês vão estudar né imitação nada mais é do que você construir uma ideia pequena né uma ideia melódico rítmico né que tem ali uma um contorno específico e essa ideia eu poder colocar ao longo de todo o meu contraponto pra poder dar coesão à ideia e fazer com que a melodia soe com aquela ideia né claramente definida né no ponto que nós estamos fazendo aqui eu não estou utilizando a técnica de imitação então eu vou definir primeiro um pensamento e aí qual o pensamento que eu vou definir eu vou definir que ele vai começar vamos dizer lento né essas notas elas são extremamente arbitrárias mesmo eu só penso eu faço a melodia assim pronto né então não é nada nada assim elaborado porque eu estou estruturando alguma ideia não eu estou pensando unicamente em chegar ali no meu ponto culminante na voz inferior e pronto tá veja que eu fiz dois movimentos de saltos curtos depois grau conjunto né isso aqui eu ainda posso aprimorar por isso que eu não vou colocar os intervalos então eu vou deixar aqui apenas como esqueleto da estrutura vou já mostrar algumas possibilidades de como eu posso aprimorar isso né mas eu vou deixar como esqueleto na verdade já posso até fazer aqui nesse compasso né por exemplo aqui né aqui eu já certo já dei uma melhorada como eu desci aqui ó né ó desci certo então o que que eu vou fazer eu vou tinha um sim aqui não é lembra que tinha um sim então já já construí aqui uma ideia rítmica né uma ideia rítmica que pode se manter como tá aí não preciso mudar muita coisa posso deixar exatamente como tá aí tá ó oitava aqui claro que eu posso ainda alterar né como eu disse vai depender muito do do momento de como eu tô desenvolvendo a ideia etc tá e aí eu vou ajustando porque por incrível que pareça né como eu como eu eu não tenho cantos firmes então eu também tô livre eu tô mexendo nas duas vozes isso é uma vantagem eu tô mexendo nas duas vozes então sempre que eu verificar que tem um possível erro né eu posso mexer em uma das duas pra ajustar né tanto posso ajustar harmonicamente mexendo alguma nota uma das duas das duas melodias como também posso mexer temporalmente na nota em ambas as melodias ou na superior na inferior enfim e isso me dá uma possibilidade muito grande né de construção melódico harmônico por isso que tem essa 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 possibilidade né de a gente tá aqui ajustando né os elementos melódicos tá então como eu quero começar lento mesmo né eu vou começar aqui ó e aí lembra aquela história lá do da nota pontuada né não posso inverter esse ritmo né a nota pontuada tem que estar sempre antes do complemento né então veja que aqui eu já fecho aqui uma uma harmonia né certo então tem que colocar aqui colocar aqui meu intervalo seria uma duas né depois eu entro aqui uma sexta certo já posso fixar isso aí tá pronto eu vou já começar aqui eu posso começar na voz superior na voz inferior então só pra não ter dúvida né eu vou começar com a nota sol na voz superior como se a como se a voz superior fosse o meu cantos firmos tá voz superior fosse o meu cantos firmos ela começa e ela começa a parada e logo em seguida quem entra né é a minha voz inferior certo minha voz inferior e eu vou entrar aqui com uma vou entrar com oitava mesmo não tem problema ajustando aqui bom tá massa já fez o primeiro e o segundo compasso né nada demais gente não é não é dórico né assim sol mini sol perfeito né é o meu ponto culminante eu vou deixar esse lá por enquanto já toma nota mais longa tá massa nesse caso como ele desce até o ré ali ó a melodia superior aqui tá como se fosse no hipodórico né começa em sol desce mais do que sobe por isso ponto culminante já ali na nota lá hipodórico né e aí começa em oitava beleza tranquilo tá décima nona sexta e aí eu chego aqui nessa oitava e aí o que que eu quero fazer eu quero eu vou ver se vou ver se encaixa né mas eu seria interessante se eu conseguisse construir uma uma cambiata né estrutura da minha cambiata né estrutura da minha cambiata se bom aqui eu tenho a estrutura da cambiata né como eu tenho oitava aqui né a oitava me dá esse ensejo né posso fazer uma cambiata né esse ensejo beleza mas aí eu olho e eu percebo que não rola né minha cambiata por que primeiro a estrutura né tá ok aqui depois salta uma terça depois sobe né lembra a estrutura da cambiata a estrutura da cambiata tá aqui beleza tá ok tá funciona mas aí as notas que eu escolhi na voz de baixo não tá harmonizando né não não encaixou aqui porque primeiro deu uma segunda aqui né e depois deu uma quarta aqui né então tanto essa segunda quanto essa quarta não rola né falando a duas vozes então não pode ter intervalo de quarta ainda neste caso até pode porque tá aqui no tempo fraco né e ficaria como duas notas de passagem né funcionaria tá mas essa segunda não funciona segunda aqui essa segunda não funciona né e aí obviamente você pensa poxa então não tem como fazer né não não você não pode simplesmente dizer ah pode não pode por quê porque eu posso mudar muita coisa aqui dentro né eu posso mudar muita coisa aqui nessa estrutura pra fazer a minha cambiata funcionar pelo menos a minha estrutura de cambiata então eu vou tirar isso aqui né vou colocar aqui este ritmo tá e vou colocar aqui o ritmo da minha cambiata por enquanto depois eu eu vejo se isso funciona ou não né certo vou ver se isso funciona ou não mas por enquanto tá aí certo só que aí claro novamente ah beleza só pá mas aí quando chega aqui esse dó escolhido ó bate com o fá e eu tenho uma quarta né e aí essa quarta eu não posso utilizar aí aqui nesse caso realmente eu não posso utilizar né essa quarta aqui ah então já não dá novamente como eu disse eu tô fazendo questão de de alterar ritmo e tal e tudo mais porque pra mostrar pra vocês como é possível tá como é possível fazer as coisas olha joguei aquele fá agora pra esse ponto aqui veja que agora eu tenho um si com um fá quinta agora é possível essa quinta tá tranquila certo e aqui lá com ré eu tenho uma quarta ah então não tá rolando não não tá rolando mas novamente né então é tudo uma questão mesmo de de ajustar mesmo né uma questão de ajuste ajuste fino né vamos dizer assim tá neste caso aqui posso fazer é bom não vai rolar assim né talvez no caso assim né veja o meu a minha cambiata não tem ali tem um salto de terça neste caso eu fiz um grau conjunto né uma passagem pra esse ré que agora tá no tempo fraco né agora tá no tempo fraco vou deixar como bordadura né tem uma quinta mas aqui também a quinta bom enfim eu não vou ficar quebrando a cabeça aqui que dá pra gente ir mudando esse ritmo até resolver mas vamos resolver aqui de uma outra forma vou colocar esse dó aqui tá como eu tinha um fá nesse compasso então vou deixar o fá aqui mas de uma outra maneira porque não quero deixar tão na cara né vamos dizer assim certo é não preciso nem fazer esse monte de ritmo mais esculhambadinho não né se não desculpa o ideal não é usar esse mi aqui né o ideal é não usar esse mi fazer assim pronto assim tá ótimo né e aí eu vou é vou fazer agora uma outra coisa aqui né que é isso vou preencher aqui os os intervalos né pra gente poder isso então beleza aqui eu tenho uma quinta né aí eu já aí eu tenho uma aí tá vendo como é importante você preencher os intervalos porque aqui deu quinta paralela né isso que é importante preencher os intervalos aí novamente eu falo pra vocês como é que dá pra consertar professor muito simples dá pra consertar né tá sendo isso aqui pra cesta por exemplo posso ligar até poderia não tem nada que impeça tá mas eu não quero ficar fazendo aqui aí aqui é oitava bom na verdade eu não posso mexer aqui né ou posso bom até posso problema que esse aqui é um salto de quarto né foi preparado não tem problema aqui certo se eu saltar pra esse tem que cair pra esse dó né isso então aqui eu faço aí aqui eu já fiz ó eu fiz outro por isso que no âmbito né quando a gente cria a gente não cria já oitava né porque aqui agora já pus um outro ponto culminante né o ré por uma necessidade né 3 aí oitava não sexta 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 aí ali tá aí quinta quinta né quinta é sempre bom ficar colocando os intervalos né porque aí você já vai matando aqui já vai matando né matando as notas né os intervalos que não estão muito certo não não podia pessoal nesse caso pode porque é um retardo né sendo lá em cima retardo tá acontecendo lá em cima tá então ligadura né só pode se ligar de nota maior para menor como está aqui ou de igual valor como está aqui certo não posso o contrário não poderia aqui eu não poderia ter uma mínima tá tem que ser mínima mesmo ok vamos lá pra frente é pronto eu tenho um terço aqui agora eu vou brincar com o ritmo embaixo né tá silaçom bom é então aqui eu posso pufar tá e aí a mesma coisa aqui ó eu vou colocar até eu tenho o sétimo lado em cima certo tá deixa eu colocar as notinhas aqui eu disse sempre bom já ir colocando porque aí você identifica né se faz quinta sexta e sexta Eduardo e aí eu posso pôr e aqui entra as ambiguidades né entre as ambiguidades que geralmente você vai ter no contraponto né e essas ambiguidades elas vão é o que vai gerar né é o que vai gerar é as possibilidades harmônicas que vão ser construídas depois né então por exemplo aqui eu tenho eu tenho um retardo sete né iniciou como retardo né e na verdade finaliza como retardo porque esse esse fá é uma bordadura sobre a nota sol né não é uma nota por isso que eu coloquei como cochei aqui pra fixar que é uma bordadura sobre a nota sol tá então como se eu estivesse continuando desse sol até esse sol aqui direto certo e aí embelezo com esse fá harmônicas teve um termo harmônico né e o ouvinte vai escutar essa sétima certo depois vai escutar rapidinho essa oitava e depois vai escutar a resolução dessa sétima que é essa sexta certo só que em termos técnicos né em termos teóricos se você olhar se você só olhar pra isso né você vai dizer assim poxa mas então eu tenho uma sétima aqui no tempo forte ou seja é uma nota de passagem no tempo forte parece parece ser uma nota de passagem no tempo forte né parece ser uma nota de passagem no tempo forte mas a verdade é que a nota ativa não é esse fá né quer dizer a nota ativa não é esse fá ele é uma bordadura esse fá bordadura aqui desse sol uma bordadura não a bordadura né que a gente conhece e tal mas a estrutura dela é uma estrutura de bordadura tá é um embelezamento de bordadura um embelezamento melódico de bordadura né embora ela seja aqui uma consonante por isso que eu não estou falando que é exatamente uma bordadura como a gente conhece tá mas a estrutura dela é a de bordadura certo então ela está embelezando essa nota sol a nota ativa aqui é a nota sol tá a nota sol é a nota ativa então ela como nota ativa ela não pode ser nota de passagem né ela é nota ativa certo então isso isso obviamente vai acontecer de vez em quando não é uma coisa comum né não é uma coisa que vai acontecer em todos os contrapontos né uma coisa que pode ser até discutível pode ser enfim né é interessante que não se faça enfim não sei o que mas é uma possibilidade tá pode se mudar o que tapa pode mas não vou vou deixar assim tá então é isso veja que eu já faço aqui um grau conjunto ascendente e já preparo para o salto descendente certo preparo para o salto descendente e vou deixar esse salto descendente aí de jeito que tá tá e aí vou brincar com esse ré certo dando um pouco mais de movimento aqui na voz inferior tá aqui eu tenho uma cesta né uma cesta tem ok né como eu tenho esse salto descendente é eu poderia colocar aqui por exemplo eu poderia colocar aqui nessa nota o sol por exemplo né mas aí eu teria duas notas descendentes né então eu não quero duas notas descendentes eu quero fazer um movimento contrário então eu vou colocar aqui o ré certo aí eu faço essa quinta fecho né fecho pra depois abrir certo então eu fecho solto aqui ó fechei depois abri né fechei numa quinta depois abro sexta fecho numa quinta depois abro pra uma décima tá abro pra essa décima aí e lá na voz superior eu vou colocar um ritmo um pouco mais e aí claro posso beleza aqui este ré né brincar com ele um pouquinho né faço um negócio assim e tal pra ficar mais um pouquinho certo e aí uma mensagem né pra ficar mais movido porque porque bem parada né voz de cima também tava bem parada tava ligado e tal então aí agora eu coloco uma cochezinha e tal pra brincar com ela tudo mais deixo aqui a nona passar deixa a nona passar aqui passar certo e aí eu vou chegar aqui neste fá tá e o que que eu vou fazer vou é soltar aqui pra o ré tá pra o ré e aí eu eu tenho sexta você vê que né distanciamentos nem tô olhando eles mas mais ou menos né né mais ou menos aí tô olhando muito mas não esteja é isso não errei até esse aqui esse aqui é quinta aqui sexta aqui sexta aí essa quinta sexta aqui décima ali não sexta quinta tá e aí sexta ali sexta e aí eu dou uma lá na voz em cima praticamente chegando no fim né é claro teve um problema na voz superior aqui que eu preciso resolver depois né mas por quê porque eu tive que colocar esse lá aqui ó né e aí ele repetiu o ponto combinante ó tá vamos já resolver isso certo além disso eu não posso tirar esse lá aqui por quê porque esse lá eu não posso deixar esse como ponto combinante porque embaixo agora o ponto combinante tá nesse compasso né então não dá pra ficar aqui certo beleza vamos resolver não é difícil não gente não é difícil de resolver não porque aqui tem muita possibilidade tá muita possibilidade então vamos lá aqui eu já movi então eu posso parar um pouquinho né posso fazer aqui essa passagem zinha bem parada né tá então novamente não igual valor nota ligada igual valor nota ligada ou maior para menor maior para menor nunca menor para maior certo nunca ao contrário maior para menor tá então vamos lá beleza então fazer isso aqui certo vou colocar o mi aqui vamos lá sexta e aí eu vou aqui né sétima ava e aí entra aqui numa sexta e aí aquela história né como eu fiz movimento descendente aqui aí eu já preparo né preparo o bot para fazer aí não sei se vai dar né mas lá vamos lá ou vamos ver é então já deu uma preparada para uma décima aqui ó e aí claro como eu soltei aqui uma quinta né ó e pra si eu já não posso ter essa sem breve vou manter sem breve na voz inferior mas eu vou tirar sem breve da voz superior né preciso ter um lá por que que eu preciso ter um lá porque eu tenho que descer aqui não é mas como está subindo aqui não tem problema né então oito oito como é oito é é complicado esse oito na verdade né porque agora eu tenho duas feitas aqui então o ideal é que eu mude né e aí vamos lá vamos mudar isso vamos mudar vou deixar as coisas mais ou menos vamos deixar as coisas direitinho né deixar as coisas direitinho oito oito fica aqui oito fica aqui oito fica aqui aí dá pra ficar o outro lado não tem problema né fica mais distante eu vou tentar resolver esse intervalo aqui depois vamos pensar só nesse compasso tem um seis olha aí veja como é um seis interessante esse seis aqui então vou meter aqui um sete sete consonância imperfeita né seis três esse é um indicativo que eu posso ter um retardo tá então é um indicativo que eu posso fazer um retardo tá aí você decide se vale a pena fazer ou não mas é um indicativo nesse caso eu tô fazendo tá colocar um cocheio aqui e aí eu tenho sete cinco seis e aí oito fechou vamos só organizar aqui então é isso né esse seria o meu contraponto enfim vamos ajeitar esse lá aqui né esse seria o meu contraponto esse é um pouquinho antes esse é o meu contraponto é duas vozes sem cantos firmes né neste caso gente assim eu não costumo chamar esse contraponto de contraponto a quinta espécie não sei o que não por quê porque pressupõe né se eu tô sem cantos firmes né pressupõe que eu já tô trabalhando na quinta espécie então eu né particularmente não diga a quinta espécie não porque é contraponto entendeu é contraponto essa é a questão então vamos olhar se tem erros né e onde estão certo então vamos lá beleza aqui grau conjunto tranquilo salto preparado salto de quarta preparei beleza não preciso compensar e tal outro salto não preparei mas compensei né beleza terça terça ok grau conjunto grau conjunto preparei o salto de ascendente quarta compensei mas não precisava ok beleza belezinha tranquilo nota mais aguda ré nota mais grave ré beleza até aí tudo bem vou de cima grau conjunto tá salto de terça grau conjunto né é nota ligada nesse caso é consonância ligada né aí tem esse lá pra resolver que eu já resolvo só um minuto e a gente resolve é beleza né tem essa sexta então olha retardo né quarta terça beleza né intervalo quinta sexta aí aquela sétima lá marota né quinta sexta décima pá 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 o resto tá tranquilo como é que eu vou resolver esse lá né ele tá ali igual aquele lá e tal perdi meu ponto combinante o que que eu faço agora não se preocupa né é só não se preocupar já resolveu né já está resolvido e acabou-se né ah mas por que ah mas como assim ah como assim é assim né assim mesmo tranquilo né nada demais tá é claro eternamente aqui teria coisas pra gente melhorar consertar e tal por exemplo ah professor mas olha tem uma quinta aqui tem uma quinta aqui e tal como é que a gente resolve só jogar isso mais pra lá jogar isso mais pra cá né e aí vai resolvendo certo e é assim ah mas aí tem uma quinta aqui tem outra quinta ali e tal mesma coisa jogar mais pra lá jogar mais pra cá certo e assim vai então é basicamente assim né ah eu não nem não estava olhando pra não enfim pra não ficar aqui três horas mas é basicamente dessa forma claro pode se fazer de uma maneira mais mais simples óbvio que pode tá mas esse é o contraponto eu vou escutar vocês não vão poder escutar mas eu vou escutar rapidinho é tem umas partes que não me soam bem né não gostei muito porque soam um pouco pentatônico mas no geral tá funcionando as duas vozes estão se complementando estão conversando entre si tá funcionando mas poderia ser bem melhor tá certo claro que poderia tá bom gente bom então essa é uma é uma uma forma né de a gente trabalhar é então o passo a passo seria faz o último compasso né coloca as notas de apoio depois você pode preenchendo pode preencher um outro compasso e tal e em algum momento você pode pensar em preencher o primeiro compasso você pode preencher o primeiro compasso em qualquer momento você pode preencher enquanto você tá pensando no geral ou pode deixar pro final quando tiver todo o contraponto feito preenche só o primeiro compasso tá mas aí é importante que quando você tá trabalhando dessa maneira tem hora que você vai tá pensando na regra do contraponto na voz superior então retardo na voz superior e tem hora que você tá pensando na voz inferior ah esse é retardo na voz inferior nota de passagem na voz superior nota de passagem na voz inferior então você tá pensando nas duas vozes como vozes do contraponto voz ativa né e aí você vai trabalhar com as regras nas duas vozes ao mesmo tempo tá então essa é a grande diferença do contraponto sem canto sismo é que as duas vozes são o contraponto não tem mais o canto sismo então tanto a de cima como a de baixo são vozes do contraponto e aí elas estão se contraponteando e aí o que acontece você precisa entender às vezes o retardo vai estar em cima às vezes o retardo vai estar embaixo às vezes a cambiata vai estar em cima às vezes a cambiata vai estar embaixo às vezes a nota de passagem vai estar em cima às vezes a nota de passagem vai estar embaixo tá e assim por diante certo então é dessa maneira que você vai construir ah pessoal mas aí eu fiz quinta paralela por isso que é importante você colocar sempre os numerozinhos porque isso ajuda ajuda a visualizar mais facilmente os intervalos que agora você está pensando em muita coisa ao mesmo tempo então coloca os números mas fez quinta paralela beleza você reajusta pegou nota para cima outra para baixo sei lá como aquele lá ponto combinante dois lá o que foi que eu fiz peguei um lá botei um mi pronto tirei uma sexta botei uma terça não muda na estrutura não muda nada porque eu estou trabalhando com intervalos pequenos do sol ia pular uma segunda do sol para mim uma terça então não muda muito significativamente melodicamente a melodia não muda mas resolve o problema resolve o problema tá bom gente então é isso assistam o vídeo mais de uma vez e tal treinem em casa principalmente façam em vários outros contrapontos em outros modos enfim minha sugestão começa com menos compassos tá sempre eu vou dizer isso sugestão começa com menos compassos há quantos professor começa com 4 tá bota só 4 não só o início né o final e aí só sobram 2 no meio né aí você completa rapidinho ali daí você aumenta aí eu consegui fazer beleza aumenta para 6 aí faz 1 ou 2 depois aumenta para 8 faz mais 1 ou 2 ou 3 e tal quando se sentir mais à vontade bota mais um compasso bota mais 2 compasso até chegar no tamanho médio do contraponto que a gente trabalha que é entre 10 e 12 compassos tá então não precisa começar com 12 compassos tá porque aí você vai ter ali um desafio pela quantidade de compassos certo se você começa com 4 e vai aumentando aos poucos de 2 em 2 inicialmente 4 6 8 depois de 1 em 1 por exemplo 8 9 10 11 e tal isso vai te dando uma segurança maior vai te dando uma uma você vai se apropriando das regras né e isso vai permitindo que você consiga fazer com mais tranquilidade beleza então agora treina treina revisa a gente as regras são as mesmas não muda muita coisa só a visão que você utiliza sobre elas é que vai mudar tá certo então você consegue tá bom beleza valeu gente até a próxima